Oi pessoal, bem-vindos novamente ao meu canal, e no vídeo de hoje será um vídeo especial de Halloween. Afinal, quem é que não gosta de Halloween? Principalmente se você for como eu e ama aí filmes de terror e suspense. Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês tudo o que eu tenho na coleção do filme O Massacre da Serra Elétrica. Esse sem dúvidas é um dos filmes de terror que eu mais gosto, e eu até pensei em indicar alguns filmes para vocês, mas como eu já faço isso em cada vídeo de unboxing, preferi fazer um pouco diferente, até mesmo porque no Halloween eu geralmente gosto de rever grandes clássicos dos gêneros, e o escolhido desse ano será The Texas Chanson Massacre. Eu amo todos os filmes do Leatherface, tanto os primeiros como os novos, e tenho aqui todos os filmes na coleção. Começando aqui com o livro, esse livro foi lançado pela Darkseid, eu tenho ele na versão Limited Edition, ele está um livro sensacional, eu considero um livro primordial para quem é fã do Massacre da Serra Elétrica. Aqui, a lombada. É uma edição, assim, caprichadíssima. A Darkseid, ela sabe muito bem como agradar os fãs, né, e sem dúvida esse é o resultado desse livro, assim, é um livro completamente indispensável, trazendo aí todas as informações dos filmes. Então, se você gosta do Leatherface, você precisa ter esse livro. Fica a dica aí, comprem o livro da Darkseid. Bom, o Massacre da Serra Elétrica é um filme de 1974, e foi dirigido por Toby Hopper, que acabou aí ganhando reputação de um dos melhores filmes de terror da história do cinema, e que deu origem aí de vários elementos comuns ao gênero Slasher, incluindo o uso de ferramentas de trabalho como armas de crime. E a caracterização de assassino como uma figura alta, silenciosa e desprovida aí de personalidade, né. Então, eu tenho o primeiro filme aqui numa versão nacional em DVD. Ela é uma edição bem simples. Eu tenho já esse filme aqui há muito tempo, bastante, bastante tempo mesmo. A imagem, digamos assim, tá bem ruinzinha. E tenho também o filme de 1974, uma versão steelbook. Vou mostrar pra vocês aqui. Esse steelbook tá muito legal. É uma edição com três discos. Ele é em DVD. Claro, é uma edição importada. E, infelizmente, ela não conta com legendas em português. Aqui o verso, bem bacana mesmo. Pra vocês terem ideia, só de extras... Vou mostrar aqui pra vocês. Tem 249 minutos. Então, assim, é muito material extra. E aqui dentro são os três discos. Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho a arte interna. A clássica cena aí da família sentada à mesa. O filme é muito grotesco, é muito legal. E tem também... É uma edição que, na minha opinião, é a edição mais linda que eu tenho do Massacre da Serra Elétrica na coleção. Essa edição, ela é alemã. Infelizmente, ela não possui legendas no nosso idioma. E também ele é Blu-ray. Só que, infelizmente, ele é uma região travada. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a lombada. E aqui o verso. Uma foto maravilhosa. E essa edição aqui, ela é assim... Nossa, ela é sensacional. Ela vem com um livreto. Na verdade, não é um livreto. É um livrinho mesmo. Bem... Com bastante páginas aqui. Só que, infelizmente, ele tá todo em alemão. E como eu não entendo nada de alemão... Eu não posso ler esse livro. Mas ele traz bastante imagens aí do filme. As fotos muito legais. O livrinho, ele é todo colorido. As fotos dele. Mostrar aí mais rapidinho pro vídeo não ficar muito longo. Essa imagem aqui, essa foto do Leatherface, assim... Nossa, ela é muito legal. Eu tenho vontade até de colocar ela numa moldura. Porque ele tá muito legal nessa foto. Essa posição dele aqui também, bem clássica aí com... Essa marreta, né? Essa cena clássica aí também. E aqui, sem dúvida... É uma cena memorável aí do filme. Quem conhece o filme sabe. A edição, ela é perfeita, principalmente, porque ela traz um digipeque. Deixa eu ver se no vídeo dá pra ver. Ele tem essa... Ele dá essa impressão de ser algo bem antigo. Como se fosse marcas, assim, de... Do tempo mesmo. Deixa eu ver aí como eu posso encaixar o digipeque no vídeo pra vocês. Abre. São quatro discos. São três DVDs. E o Blu-ray. Deixa eu mostrar aqui dentro pra vocês. São várias cenas aí. Acho que tá dando pra ver. Sensacional. E aqui no verso... Ele mostra aí uma cena... No final do filme. Demais, né? Essa, sem dúvidas, aí é a edição que eu mais gosto da coleção. É o meu xodó mesmo. Eu ganhei ela de presente de uma pessoa muito especial. Bom, após o primeiro filme, temos a primeira sequência com o nome O Massacre da Serra Elétrica 2. Lançada em 1986 e também foi dirigida por Toby Hopper. E foi considerada aí muito mais violenta do que a obra original. Inclusive foi banida da Austrália. Eu tenho essa edição aqui nacional. É uma edição também bem simples, infelizmente. Lançada pela Trash Collection da Continental. Porém, ele tem também a dublagem. Em português. Eu acho esse filme bem divertido. Eu gosto bastante dele. E, infelizmente, é um DVD já um pouco difícil de achar. Mas bem procuradinho aí é aquilo que eu sempre digo. Quem procura, acha. Então, se você não tem ele na coleção, vale muito a pena ter. Já em 1990, temos O Massacre da Serra Elétrica 3. Que, infelizmente, não contou mais aí com o Toby Hopper. Esse filme aqui, ele é bem raro também de achar. Essa versão em DVD dele. Eu, um dia, estava passando perto de uma locadora. Que, inclusive, estava fechando. E eu dei a sorte grande de encontrar esse filme. Estava lá me esperando. É uma edição até bem caprichada. Tem aí uma arte interna. Da família. Bom, já o quarto filme. Ele é de 1995. E que nunca foi lançado por aqui. Mas que eu acabei importando em DVD. E que também possui legendas em português. Esse filme, ele apresenta aí um enredo, né? Com elementos que permitem apontá-lo. Até como um remake virtual do filme de 1974. E não necessariamente como uma sequência. Então, aqui a gente tem a capa. Esse filme é bem curioso. Muita gente não gosta dele. Eu achei válido aí como... Como filme. E, com certeza, fiz questão de importar o filme. E o legal é que ele também possui legendas em português, né? Já o remake oficial, ele veio em 2003. Também com o mesmo nome do original. Uma saída da Serra Elétrica. Eu tenho ele nessa edição especial nacional. Na verdade, essa edição especial. Porque ela conta com bastante extra. Se eu não me engano, essa edição também foi lançada em versão dupla no Brasil. Só que eu não consegui achar essa edição dupla. E tô com a edição de um disco apenas. Tem também... Uma arte interna aqui. E que conta aí com alguns extras. E do mesmo filme, eu também tenho uma edição importada. Eu particularmente gosto bastante dessa edição. Gosto da arte da capa aqui. Deixa eu mostrar pra vocês que tem um relevo. Não sei se vai dar pra ver. Mas tem um relevo aqui no título. Eu gosto do Leatherface. Ele parece assim... Tá bem violento nessa capa aqui. Muito legal. E ele possui essa luva. Trazendo aí essa... Uma arte aqui. Uma capa secundária. Que é de... É um metal. Muito bonito. Aqui ele tá em relevo também. Com o título. E a edição, ela imita... É um digipeque que imita aqui... A serra, né? Aqui com a seleção de cenas. E são aí dois discos. E o legal dessa edição também... É que ele vem com esse envelopinho aqui. Como se fosse evidências dos crimes aí. Cometidos pelo Leatherface. Vamos abrir aí pra mostrar pra vocês. Alguns cards. E atrás... Mostrando a evidência aqui. Muito legal. Foto do suspeito. Uma edição. Excelente. Aqui dentes humanos extraídos. Aqui os dedos humanos. Arrancados brutalmente. Aqui a serra, né? A arma do crime. E aqui... Nossa, olha só aqui. Que sensacional. É como se fosse o... Os cílios aqui. A pálpebra, né? Do olho. E aqui são... Arranhões na parede, né? Que as pessoas desesperadas aí... Acabavam arranhando as... As paredes da casa. E aqui por fim... São os óculos com sangue... Encontrado também na cena do crime. E aqui a... A marreta dele, né? Que ele usava aí. Pra torturar brutalmente aí as suas vítimas. Essa edição aqui é... É uma edição assim... Que é um xodózinho também. Mas eu ainda prefiro a edição alemã. Esse remake que foi considerado oficial... Ele foi seguido por um... Digamos assim, um prequel de 2006. Massacre da Serra Elétrica. O início. Eu tenho ele em DVD aqui. Edição nacional. Eu gostei bastante do filme. Também tem uma arte interna aqui. Vou mostrar pra vocês. Do lado da face aí. E em 2013, né? Estreou o Massacre da Serra Elétrica 3D. A lenda continua. A sequência aí que foi direta, né? Do original. E sem relação com os dois últimos filmes. Eu tenho ele numa edição limitada. Lançada pela Europa. A Europa sempre capricha nas edições. E não foi diferente com esse lançamento. Inclusive, ele veio também em Blu-ray. O que é até um tanto quanto raro, né? Principalmente aqui no Brasil. Deixa eu mostrar pra vocês a capa aí. A lombada. E aqui o verso. Ele conta também com bastante material extra. É um digipeque. Eu comprei ele lacrado e veio quebrado. Deixa eu tirar aqui os dízimos. Pra mostrar pra vocês. Gostei bastante desse filme também. No digipeque tem um bolso lateral. Que traz aí um pôster do filme. Sem dúvidas, esse lançamento aqui foi muito legal. Uma luva dentro também. Não sei se dá pra ver aqui. Mas ele também segue a imagem aí. Essas cabeças, esses crânios aí arrancados. E claro, recentemente aí os fãs de Leatherface ganharam o oitavo filme da franquia. Com o nome do próprio assassino. Leatherface. E funciona aí como uma prequela, né? Para o filme original de 1974. Que explica aí a origem do personagem principal da série. Eu ainda não assisti o filme. Mas com certeza ele vai fazer parte da coleção também. Além dos filmes, eu tenho aí alguns bonecos da série. Começando aqui. Eu quero mostrar pra vocês rapidamente. Começando aí com o Funko Pop. Leatherface. Eu acho muito fofinho esses Funko aqui. E não podia deixar de ter do Leatherface. Tenho também ele nessa versão aí do filme de 1974. Esse boneco eu acho ele muito legal. Porque ele faz referência àquela cena, né? Dele desesperado aí com a serra do primeiro filme. E ele é muito rico de detalhes. A roupa aqui dando essa leveza aí de movimento. Ele com essa máscara aqui. Também do filme original de 1974. Eu tenho aqui o caroneiro, né? Ele pega carona logo no início do filme. E ele vem com um acessório aí que é a câmera. Ele usa essa câmera também. E essa gilete aqui, né? Então todos os detalhes aí. É muito fiel. E eu tenho também o Old Mountain. Que é do filme de 2003. Ele está bem legal aqui nessa cadeira de rodas. Bem detalhado também. Acho que é uma das figuras mais detalhadas. E já do filme de 2003. Eu tenho aqui também o xerife. Nessa cena aí que também é uma cena bem... Digamos assim... Marcante do filme aí. Que ele chega próximo ao carro. E tem também a protagonista aí. Numa cena onde ela foge... Do Leatherface. Que vem com toda essa base aqui. Esse suporte aí imitando a cena. E tenho também a edição do Leatherface. Do primeiro filme. Essa edição aqui limitada da NECA. Que vem dentro dessa caixinha aqui. Eu ainda não tive coragem de tirar o boneco da caixa. Eu acho que essa caixa está muito bonita. E... Aqui está ele com todos os acessórios aí que ele utiliza no... Quem sabe aí mais pra frente eu faço um unboxing desse... Desse boneco e mostro aí pra vocês. Aqui em vídeo. Lembrando que é uma... Lembrando que é uma edição de 40 anos já. O orçário de 40 anos. E eu tenho também ele aqui. Numa escala um pouco maior. O boneco é muito detalhado também. Segura um braço aí. Foi arrancado. Bom pessoal. Essa é a minha coleção do filme Massacre da Serra Elétrica. E agora eu quero continuar com vocês aqui nos comentários. E saber o que vocês acharam do vídeo. Se gostaram aí das minhas edições. E de qual filme vocês mais gostam. Então deixa aí o seu joinha. Se ainda não está inscrito no canal. Inscreva-se pra gente se ver mais vezes. Compartilhe com seus amigos. Um beijo grande. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho